Olá, eu sou a Yolanda, estou a gravar de Portugal e tenho 66 anos e nunca fiz uma gravação de vídeo sozinha, de modo que não sei como é que esta vai ficar, mas tudo o que eu disser e tudo o que eu gravar vai intacto para aí, não vou fazer nenhuma correção. Como diz a Kelly, vou falar mesmo do coração e aquilo que ficar, ficou. Ora bem, eu tinha muitas dores na cervical, na coluna em geral, tinha dores nos braços e algumas já se estendiam aos joelhos. Vi a Kelly numa apresentação com a Tatiana Gibrael, achei que aquilo era para mim, porque eu não sei, mas acreditei e vou confessar que a voz doce da Kelly me fez dar o passo em frente, porque senti que podia confiar. Neste momento, comecei o curso há dois meses, dois meses e pouco, a 14 de novembro, portanto três. E o facto é que, a cada dia, eu fui sentindo as melhoras e foi muito bom passar a viver sem dor. Pelo que estou muito grata, muito grata. Obrigada, Kelly. Gosto muito de fazer os exercícios, já estou a fazer a segunda rodada e a cada dia me sinto melhor. E pronto. Passados os dois minutos, acho que não posso exagerar, não é? Estive com, deixa-me só dizer isto, estive com uma ameaça de uma grande constipação, porque aqui está muito frio. E resolvi que não ia tomar medicação nenhuma, apenas ia acreditar que ia deitar fora aquela constipação que queria entrar em mim. Lutei, estou com uma cara desgraçada, tenho marcas no nariz da constipação, mas o facto é que não fiquei de cama. E isso foi bom, porque realmente o meu corpo obteceu aquilo que eu queria. Um beijo grande e tenho que dizer o meu nome completo, não é? Yolanda. E o meu mail é yolanda.mbh.com. Um beijo grande e até sempre. Yolanda.